Bovizum Um, dois, feijão com arroz Três, quatro, raspei o prato Cinco, seis, falar inglês Sete, oito, comer biscoito Nove, dez, fita, faz dez Viu como é fácil contar até dez? Vamos aprender a contar A contar, contar e comer Prestem muita atenção O que vai acontecer? Um, dois, feijão com arroz Três, quatro, raspei o prato Cinco, seis, falar inglês Sete, oito, comer biscoito Nove, dez, fita, faz dez Viu como é fácil contar até dez? 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 Legenda por Sônia Ruberti